Fala rapaziada, tudo bem com vocês, mano? Rapaziada, é o seguinte, mano É, como vocês podem ver, rapaziada Eu tô todo surto, tá ligado, mano? É, realmente Acabei de chegar do serviço, tá ligado, rapaziada? É, mano, é o seguinte Eu arrumei um outro serviço, tá ligado? Tipo, porque A minha contenção é a noite, tá ligado? E de dia eu tenho um tempo vago Então eu resolvi arrumar outro trabalho, tá ligado, mano? E logo, logo, rapaziada Eu vou tá trazendo pra vocês aí Meu novo serviço, tá ligado? Tipo, é um lugar simplesinho e tal Mas, mano, serviço da hora, tá ligado, rapaziada? Tipo, mano, vocês vão ver Logo, logo vocês vão ver Qual o meu novo serviço, tá ligado? E, rapaziada, é o seguinte, mano Como vocês estão ligados Hoje é o aniversário do tuba, tá ligado, mano? E tipo, rapaziada Papo reto, mano Eu não sei o que eu faço, tá ligado? Se eu compro um presente pra ele Se eu chamo ele pra nós jantar em algum lugar, tá ligado? Mas, mano, eu tenho que fazer alguma coisa, tá ligado? Mas primeiro Eu vou trollar ele, tá ligado, mano? Eu vou falar que Eu vim do trabalho E, mano, acabei ficando sem gasolina Que eu tô trabalhando em outra cidade, tal, tá ligado? E, mano, papo reto Vamos ver a reação dele Se ele vai Me emprestar o dinheiro, tá ligado? Ou se ele vai dizer que não tem, tá ligado? Mas mesmo assim Só pra ver qual que é a reação dele E, mano, quero também agradecer a vocês, rapaziada Pelos parabéns que vocês me deram ali Porque vocês estão ligados, né, mano? Vai vir mais um moleque Tô muito feliz, tá ligado, rapaziada? Papo reto mesmo De saber que dessa vez é um menino, tá ligado? E é isso aí, rapaziada Queria agradecer a vocês de coração pelo carinho E, mano, tamo junto, rapaziada Agora eu vou lá no tuba Ver o que que ele tá fazendo E, mano, papo reto Trollar ele, tá ligado? Vamos chamar o João Que barulho Ô, João João O que? O que você tá fazendo, velho? Quero falar contigo Não, não entra, não entra Não entra Não, não Pode entrar Eu vou entrar, hein, cara Solta Sai, Gabriel Que barulheiro Que porra Para, para, para Para, para Para, para Para, para Olha isso aqui Para, não, eu vou quebrar isso aqui no meio Que eu vou ficar contigo Que que você tá fazendo Que porra Mano, o que que é isso, viado? Ah, não, cara Pelo amor de Deus, cara Agora só o delineado E a gente finaliza o maquiagem Que que você tá falando Não, sai desdelineado Linalado Ralado Ô, viado, olha pra aqui Que palhaça Ô, viado, você tá Certo aí, mano? Você tem algo contra? Não tem nada contra Mas assim, eu não sou Para Ô, vi Não, alguém aqui O que que é aquilo? Olha o conjunto eu tô fazendo no rosto Eu escutei Nem, não Fala a verdade Eu escutei Eu tava falando Eu tava falando Caca, mãe É mentira, Lulu Rapaz Olha que delineado lindo Tu escutou? Eu escutei Ô, Gabi O que que você tá fazendo com o guri, mano? Viada, ela tá acabando comigo Socorro Ô, viada, você tá parecendo a Camilinha, mano Aquela guria que aparece aí Numa dança aí Não, não, eu vou pra Não, Gabi Meu senhor Jesus Cristo, mano Não, você é louco, velho Que decepção, viado Papo Red Ô, você Você falava que era o brabo Isso e aquilo Aí chega aqui no papo Você tá todo margadinho Tira, tira Cadê o amarrador? Pra mim amarrar, por favor Não, tá tirando por quê? Caraca, mano Ô, você ficou parecendo uma gueixa, viado Ô, viado O que que é isso, mano? O que você tá fazendo? Oi, viado Eu pareço drag queen, viado Ô, Gabi Você acabou com a minha Mano Ô, Gabi Mano, você tem noção Que se a minha mãe vê isso Ela vai me expulsar de casa? Mano Quando sua Mano, quando tua mãe chegar, viado Não, a mãe tá aí, a mãe Ela não pode entrar aqui Mano Mano Cela, você tá ferrado Vai, a mãe vai me expulsar Por que que você tá piscando pra mim? Você tá piscando pra ele? Ele não tá meio Ô, Gabi Ele tá meio estranho, não tá? Parece Camilinha Tá parecendo a Camilinha Que aparece dançando ali no Tik Tok Ô, ô, ô Ô, Gabi Para de fazer isso Como Jean Top? Não, não Ai, eu trouxe uma roupa ali, cara Ô, viado Mano Tá me decepcionando Com essa situação aí, velho Que você ser adicionando o que, rapaz? Eu sou Eu sou Mano, hoje é seu aniversário, velho Eu tava pensando em outra coisa Chega aqui e me depara você esse presente aí, velho Papai Papai Eu tô brincando no canal Eu escutei assim, maquiando e ouvi Olha aí, ó Foi ele que pediu Ou foi a Gabi que quis? A Gabi que quis Ah, tá Olha aí, ó A Lulu entregou, hein? Eu sou 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 Pai, ó O pai, ó O pai, que não é o bebê O João não estava ali Ele não estava ali? Eu não era o bebê Como chama a gente O que é que isso é? Mano, é o segundo Não, não, você é aqui que você está gravando Não, você não vai postar isso não Não, não, não Não, sim, velho Não, a rapaziada tem que ver o tipo Não, viados Ah, não, passa a mim Chama ela pra ver Não, viado Certo Não, não, se chama Ô, Júlia, vem cá Vem aqui ver a macarradinha que eu fiz no teu tio Olha Olha só isso, cara Ouvir Parece que eu me ligue Que, 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 a menina Eu não sei, viado Não deu certo Pelo amor de Cristo, velho Ô, Bibi, tu tá vendo a situação do teu irmão, cara? Ô, sogra Ó, pronto Vem aqui, catãozinha Olha, eu fiz uma maquiagem muito linda nele Não, não Se esconde, mostra pra tua mãe aqui agora, seu sem-vergonha Olha aí, ó A situação do seu filho Olha aí Ah, rapaz, você também só sabe me zoar, velho Ah, pelo amor de Cristo Eu vou Ô, viado Não, não, pra pegar Tá bom, mãe Eu vou pegar minhas malas Eu vou embora Eu também não Você ir embora, não? Você tá querendo fazer ponto ali na esquina desse jeito, hein, cara? Você vai lavar, você vai lavar minha cara? Com que que eu vou lavar, não? Não tenho nada pra lavar Água Ai Ai, suco Nossa, eu vou pegar a Gabi, esse cara Você é louco, mano Tu sabe o que que daí é? Pra botar água, né? Fica 24 horas Não, não Você vai sair assim, viado Não, sai fora Não, você vai lá pro ver Que você vai pro ver Por esse jeito, vai Não, não, não Como que eu vou Eu vou botar medo no cara Com fuzil e maquiagem na cara Mas como o cara vai vir Eu tô fazendo tudo isso O cara vai entrar O cara vai achar que você tá querendo O cara vai querer namorar comigo Ó, ó, topo reto, velho E agora? E aí? Tá linda Ele gosta Cara, eu tava brincando com o cara Por causa de um Olha isso Por causa de um Tu viu isso do nada, assim Olha aí, cara Ô, você tá maluco Qual o exemplo que você tá dando Olha Ela já tava ligada em ti, mano É que ele pediu Não sei Eu não Sai fora Ele falou Você viu o que ele O que ele tá fazendo? Ele não falou Vem assim Tá fazendo a maquiagem Você que pediu, velho Você que pediu, mano Ô, o que que é isso, velho Você é louco, mano Ô, papo Não, chora, B O tio é feio, né Vou tirar isso agora Você é louco, velho Você é louco, velho Não, não, papo reto O cara vem no intuito, rapaziada Papo reto se depara Com uma situação dessa Eu não imaginava Que ele tava nesse sentido Porque ele tava fazendo essas coisas Cara, faz uma maquiagem minha Eu falei bem assim Pra vocês entenderem Ele falou bem assim Fala a verdade Foi ele que pediu, né Ah, mano Você é louco, velho Você é louco, velho Não, papo reto Esse guri, ó Papo reto Não, chora, B O tio é feio É porque você falou a verdade Que ele gosta de se maquiar, né Olha aí Eu acho Eu acho Que ele é Limpuna, né Aham Ele tá bem É rosa, João Olha aí, ó Você quer sair vestido de rosa, velho Você é louco, mano Nossa, cintura Fala, mano Me ajuda a tirar aqui amanhã Eu vejo ela tirando esses bagulho aqui Com esse bagulho Seu burro Isso aí Eu acho que já dá de... Tá ligado Ó, vai queimar tua ca... Ô, cara Você é doido, mano Você é pra tirar... Você é pra tirar esmalte Seu burro Quê? É... Me dá aqui Eu tenho um negócio que... Que cara doido, mano Você tá ficando doido, mano A mãe usa isso, viado Vai tirar um... Vai tirar esmalte da unha, seu tolo É, mãe, esmalte É maquiagem de dedo? Ah, e ela tem um bagulho especializado aí de... É maquiagem de dedo? Viado, isso aí parece... Eeei? Mijo de cabrito, viado Mijo de cabrito Você vai ficar me zoando Não, papo reto, mano Como é que você dá uma dessa, viado? Você vai ficar me zoando O cara chega no trampo Vem aqui e dá um... Você vai ficar me zoando É isso, mano Parabéns pra ti e tal E se aquilo E você vestido desse jeito Você vai ficar me zoando É isso, né? Você é louco, viado Claro, mano Que decepção, mano Que decepção, mano Ó, ó É isso Passei borracha na cara dela o tempo todo Meu Deus do céu, viado Que borracha Você é louco, cara Não é borracha o nome disso? Você é acetona Mas isso daqui apaga o bagulho Isso é pra tirar esmalte da unha, seu tolo Tá maluco, mano, ó Ei, quer saber? Pode ir Eu vou tomar um banho e me sossegar Tá vendo? Você faz ele decepcionar na minha família Mano, que decepção, viado Sente aí Você é louco, mano Ai, eu vou chupir Tchau Tchau